Uma extraordinária notícia, a melhor notícia da semana em relação a pagamentos do auxílio emergencial. Nós estamos aqui de plantão e eu quero compartilhar com você em primeira mão, em primeiríssima mão, uma novidade, uma notícia em relação ao pagamento do auxílio emergencial. Fique comigo nesse vídeo porque vale valer muito a pena. Bom, se você está visitando aqui o canal do professor Roberto Conceição, que bom que você chegou aqui agora porque eu tenho uma novidade para você, eu tenho uma notícia urgente do auxílio emergencial. Então, para você receber notícias como essa que eu vou trazer para você agora e ficar atualizado sobre tudo do auxílio emergencial, vou pedir um favor para você, se inscreva aqui embaixo no nosso canal, ative o sininho para receber em primeira mão notícias exclusivas, notícias atualizadas como essa que nós vamos trazer agora. E também, você que retornou, gratidão, hashtag gratidão. Muito obrigado por você estar aqui e pela confiança que você tem depositado no canal do professor Roberto Conceição. E mais uma vez, como eu tenho me comprometido com você, eu vou trazer essa novidade em primeira mão, essa notícia urgente no nosso plantão do auxílio emergencial. Bom, eu gostaria também que você, com muito amor nas minhas palavras, desse aquele joinha, desse aquele super like para que a gente possa continuar aqui com esse canal e levar esse conteúdo para milhões de pessoas. Também, faz um favor, faça o seu comentário. Quero saber como está a sua situação e de onde você está me assistindo. Você está em análise ainda? Aguardando o pagamento? Está aguardando um novo calendário? Como está a sua situação? Conta aqui para mim. Olha, porque eu tenho uma novidade, eu tenho certeza que a novidade que eu vou trazer agora vai responder alguns dos seus questionamentos em relação ao auxílio emergencial. Ok? Bom, já se inscreveu? Já ativou o sininho? Já compartilhou? Desce o dedo e compartilhe. Grupo de Facebook, WhatsApp, compartilhe muito esse vídeo. Você vai ajudar muita gente compartilhando esse vídeo, tá? Já fez o seu comentário? Então, vamos lá. É o seguinte, pessoal. A Caixa Econômica Federal, através do Ministério da Cidadania, recebeu hoje, nessa segunda-feira, dia 3 de julho, recebeu hoje a portaria 453. É isso mesmo. Foi publicado na portaria 453 o novo calendário. Roberto, novo calendário, de novo? Não, segura aí. Não estou falando desse calendário atual, o qual está sendo questionado aí para tentar enxugar, para tentar encolher esse calendário. Saiu um novo calendário, sabe por quê? Porque quase um milhão de pessoas tiveram resposta, resposta do auxílio emergencial. Como eu disse para vocês anteriormente, e deu certo, e é exatamente isso que aconteceu. O governo liberou o sexto lote. É isso mesmo. O sexto lote. Nós estávamos em dúvida se era o quinto, se era o sexto lote. Agora já está confirmado. Sexto lote de pagamento para os novos aprovados. Eu tenho uma outra informação importante para aqueles que são primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lote. Fique comigo aqui, tá? Agora eu quero falar com o pessoal do sexto lote. Quem vai ser agora o sexto lote? As pessoas que foram aprovadas recentemente e que estavam aguardando a manifestação da caixa em relação aos calendários. Daqui a pouco eu vou falar dos outros lotes. É a possível mudança que pode acontecer nos outros lotes. Agora, lote seis. Quem são os lotes seis? Lote seis, então grave aí. São as pessoas que foram aprovadas agora no final de julho, ok? Então, para fechar agora, são seis lotes. Primeiro lote, quem foi aprovado em abril. Segundo lote, quem foi aprovado em maio. Terceiro lote, quem foi aprovado no início de junho. Quarto lote, quem foi aprovado no final de julho. Quinto lote, quem foi aprovado agora no final de julho. E o sexto lote, quem foi aprovado agora também no final de julho e início de agosto, ok? Então, são esses seis lotes que fazem parte do auxílio emergencial. Olha só, eu vou trazer o calendário na íntegra para você agora de quem é sexto lote. Quem é primeiro lote está recebendo agora a quarta parcela. Quem é segundo lote está recebendo agora a terceira parcela. Quem é terceiro lote está recebendo agora a segunda parcela. Quem é quarto lote está recebendo agora a segunda parcela. Quem é quinto lote está recebendo agora a primeira parcela. Quem é sexto lote, calendário agora, fresquinho, está recebendo a primeira parcela, ok? Vamos rapidamente para o calendário. Daqui a pouco eu trago outras informações para você. A Caixa ainda está fazendo a live e nós já temos aqui o calendário, tá? A Caixa está fazendo a live agora aí. Eu já tenho essa informação fresquinha para vocês. Olha lá, sexto lote. Começa o pagamento da primeira parcela do sexto lote para os nascidos de janeiro a maio. Começa agora na quarta-feira, dia 5. Então, gente, quarta-feira agora é um dia recheado de pagamentos. Nós só tínhamos até a parte da manhã hoje, pagamentos na quarta-feira, somente aqueles que eram nascidos em maio e junho, tá? Maio e junho. Ia receber agora, na quarta-feira, ok? Só que agora nós temos novos aprovados. Então, esses novos aprovados entram também no pagamento na conta digital do dia 5. Então, dia 5, preste atenção aqui. Dia 5, entra o pessoal nascido de janeiro a maio do sexto lote. Também vai entrar nesse pagamento, ok? O que nós tínhamos, na verdade, era somente o pessoal de maio do calendário passado, ok? Então, agora, dia 5 tem pagamento, sexto lote. Anota aí. 5. Na tela, dia 5, pagamento de janeiro a maio, sexto lote. Depois, vai para o dia 7, os nascidos em junho, ok? Dia 12 de agosto, os nascidos em julho. Dia 14 de agosto, os nascidos em agosto. Aí, nós vamos para, deixa eu arrumar aqui, nós vamos para 17 de agosto, os nascidos em setembro. 19 de agosto, os nascidos em outubro. 21 de agosto, os nascidos em novembro. Dia 26 de agosto, os nascidos em dezembro. Pessoal do sexto lote. Sexto lote, vai seguir esse calendário. Você que foi aprovado agora. Todos vão receber na conta digital. Roberto, e quando vai poder fazer o saque? Na tela para você. O saque, portaria 453. Olha lá, o saque. Os nascidos em janeiro, abril, vão poder fazer o saque dia 8 de agosto. Os nascidos em maio, dia 13 de agosto. Os nascidos em junho, dia 22 de agosto. Nascidos em julho, dia 27 de agosto. Os nascidos em agosto, dia 1 de setembro. Os nascidos em setembro, dia 5 de setembro. Os nascidos em outubro e novembro, dia 12 de setembro. E os nascidos em dezembro, dia 17 de setembro. Este é o calendário do pessoal do sexto lote. Vou deixar aqui para você na tela. Está aparecendo o sexto lote. Vai seguir esse calendário. Tanto para a conta digital, quanto para a conta para poder fazer o saque. Passei rapidamente aqui para trazer essa informação. Agora eu tenho mais uma informação para você. É o seguinte, se você faz parte do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lote, ainda há uma discussão se vai ser alterado esse calendário ou não. Ser suspenso ou cancelado é muito difícil. Para mim, fora de cogitação. Mas pode ser que tenha alterações, porque a pressão do governo é sobre o governo para enxugar mais esse calendário. Ok? Gente, esse calendário que eu trouxe para vocês do sexto lote, em relação à primeira parcela, primeira parcela. Já a segunda parcela vai seguir o calendário que já está rolando. Esse aqui é o calendário só da primeira parcela. O calendário da segunda parcela é o calendário que já está rolando. Eu prometo para você que vou te manter informado todos os dias aqui, pela manhã, à tarde, à noite, enfim. Mas eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho, assim você vai ficar atualizado sobre tudo em relação ao auxílio emergencial. Passei aqui rapidamente para trazer essa informação para você. em primeira mão. Tchau, tenha uma ótima tarde. Fique com Deus.